Agora nós vamos acompanhar a história que intriga uma cidade há mais de 20 anos. Ela coloca em lados opostos duas famílias que discordam sobre a venda de uma fazenda. E atenção porque essa disputa acabou em dois crimes que até hoje estão sem solução. Os executores foram presos, mas os acusados de mandar matar nem foram a julgamento ainda. Por isso, o neto de uma das vítimas foi pessoalmente em busca de justiça e até se formou em direito para ajudar no processo. Um jovem em busca de justiça. Eu sempre quis justiça mesmo, que seja feito, que seria ajudar a fazer justiça. Que mudou a vida dele para que dois crimes não terminassem impunes. Quando você está ali no tribunal acompanhando de perto um depoimento, quem está ali é o neto, é o sobrinho, é o advogado? Olha, é complicado, porque você relembra tudo o que aconteceu, você pensa na sua família. De um lado, o clã Marquete, dono de uma das maiores fortunas do Mato Grosso. Do outro, a família Araújo, dono de uma fazenda que produz soja e sementes de capim em Rondonópolis, no sul do estado. Entre eles, uma disputa que já dura mais de 20 anos e envolve a posse de terras, pistolagem e mortes. Esta é a sede da fazenda que deu origem à disputa pela terra. No total, são 2.175 hectares e quase toda a área é ocupada por soja e pastagens. Hoje, uma fazenda como essa é avaliada em 120 milhões de reais. E foi por causa dessa fortuna que os irmãos Araújo foram executados em Rondonópolis. Brandão Araújo Filho tinha 50 anos quando foi morto a tiros há exatos 20 anos, em 1999. O irmão dele, José Carlos Machado Araújo, conhecido como Zé Zeca, tinha 62 quando foi assassinado em dezembro de 2000. A família Araújo diz que os crimes foram encomendados por Sérgio Marquete, o patriarca da família rival, e a filha dele, Mônica Marquete. A rixa entre as famílias começou na década de 90, quando Sérgio Marquete tentou comprar a fazenda Santa Rita, de Zé Zeca Araújo. Na época, segundo a família Araújo, Marquete pagou 20% do valor como adiantamento. Pediu um prazo para pagar o restante em parcelas, mas queria a escritura da propriedade. Zé Zeca não concordou. Houve um impasse que nunca foi resolvido, e começou assim a briga entre os Marquete e os Araújo. Em razão de disputa de terras, da celeuma, dos problemas, das divergências que se instalaram entre os irmãos Araújo e a família Marquete. Ben-Ur é filho de Brandão de Araújo, o primeiro a morrer baleado. Ele conta que o pai, por acaso, teria ouvido conversas que falavam na contratação de pistoleiros para matar Zé Zeca, irmão dele, e que por isso, Brandão teria confrontado e ameaçado Sérgio Marquete. Um ano depois desta conversa, Brandão foi morto a tiros dentro do carro dele, no centro de Rondonópolis. O atirador estava numa moto e fugiu sem ser identificado. De acordo com a família, mesmo depois da morte do irmão, Zé Zeca ainda recebia ameaças. Falaram que cuidasse com o Sérgio, que o Sérgio ia mandar fazer qualquer coisa para se vingar dele, ele falou nada, Sérgio não faz nada não, para que briga? Briga se ele quer, já disse que se ele quer fazer, ele me paga que eu entrego. Um ano e meio depois da morte de Brandão, o irmão dele, José Carlos, foi morto numa emboscada quando saía do estacionamento de um banco no centro de Rondonópolis. Assim como na morte de Brandão, o assassinato de José Carlos também tinha todas as características de uma execução. De acordo com as testemunhas, o atirador disparou duas vezes a queima-roupa. José Carlos foi atingido na cabeça. Depois, como no primeiro crime, o atirador fugiu numa moto. Ao mesmo tempo em que temia por novos ataques, a família Araújo começou uma luta por justiça. Foi quando um dos netos de José Carlos, que na época tinha apenas 15 anos de idade, resolveu buscar no direito o caminho para identificar e punir os autores e os mandantes dos crimes. Gustavo Medeiros de Araújo ainda era adolescente quando se debruçou sobre os livros para entender o que dizia a letra fria da lei. Ao mesmo tempo em que estudava, o jovem se empenhava em conhecer a fundo os processos dos homicídios do avô e do tio-avô. Ajudando e acompanhando, indo atrás, colaborando de alguma forma, se precisava, por exemplo, uma audiência, alguma coisa, ir atrás das pessoas. E até mesmo peticionando mesmo, ajudando nas petições. Foi como assistente da acusação, ao lado do promotor, que Gustavo viu o primeiro acusado pela morte dos irmãos Araújo ir a julgamento. Em 2010, o ex-policial Hércules Agostinho foi julgado e condenado pelos crimes. Conhecido como Cabo Hércules, ele tinha sido preso em 2003, junto com Célio Alves de Souza. Na época, o Cabo Hércules participou de uma reconstituição dos assassinatos e levou a polícia até a empresa onde ele teria recebido um carro como pagamento pelos crimes. A empresa se chamava Sementes Mônica e pertencia a Mônica Marquete, filha de Sérgio. Mônica teria também preenchido e assinado um documento onde transferia o carro para um dos pistoleiros. Você tem uma delação que o sujeito diz assim, olha, eu estive em Rondonópolis, eu executei esses irmãos, isso foi feito a mando dos Marquetes. Inclusive, nós fomos lá na empresa, pegamos um veículo lá da empresa, esse veículo foi entregue ao soldado Célio Alves, como parte do pagamento, paga pelo crime. Célio Alves só foi julgado em junho do ano passado e até o julgamento que aconteceu aqui no Fórum de Rondonópolis, ele nunca tinha admitido a participação, nem confessado quem eram os mandantes dos crimes. Mas nesse dia, e no tribunal do júri, ele resolveu contar tudo o que sabia. Estas imagens exclusivas mostram o momento em que Célio Alves confessa a participação nos crimes. O que estão me acusando é verdade. Realmente eu participei dos homicídios dos irmãos. Ele conta quanto recebeu pelos homicídios. Olha, no total desses dois crimes aí, acho que uns 120 mil reais, mais ou menos. Quando o promotor pergunta sobre o mandante, a resposta vem na hora. Quem era o contratante? Saúde Marquente. Repare na reação do filho de Zezéca, Gilberto de Araújo, de camisa branca, quando o pistoleiro faz a confissão. Quem era o contratante? Saúde Marquente. Depois da confissão, o pistoleiro faz uma previsão, a de que os mandantes jamais serão julgados. Eu acho difícil que essas pessoas sentem aqui. Muito difícil. Eu acho. Sinceramente, não por culpa deles. Acho difícil. Por enquanto, a previsão de Célio está se confirmando. 20 anos depois dos crimes, Sérgio Marquente jamais foi julgado. O próprio jovem, que se tornou advogado para provar a culpa do fazendeiro, admite que Marquente dificilmente irá à júri popular. Nós temos o problema da prescrição. O Sérgio, por ter a idade de mais de 70 anos, prescreve pela metade. Então, como nós só conseguimos citar ele em 2010, ou 2011, se eu não me recordo, já está na beira da prescrição. A prescrição é a impunidade. Mais um crime aí, marcado pela impunidade. O advogado de Sérgio Marquente não quis gravar a entrevista, mas em nota, disse que o cliente dele é inocente e que tais acusações surgiram de boatos e falsidades que somente ganharam força por indevido impulso dado pela família das vítimas aos canais midiáticos. A filha de Sérgio, Mônica Marquete, teve a denúncia contra ela recusada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Um exame grafológico não confirmou que o documento de transferência do carro usado como pagamento dos crimes teria sido preenchido por ela. Nós comprovamos, levamos testemunha para comprovar, fizemos perícia técnica. Não foi ela que passou o carro. E era comum na empresa que outras pessoas assinassem por ela. O Ministério Público entrou com recurso nos dois casos. Seria a última tentativa de levar os Marquete a julgamento. O que o Ministério Público quer, o que a família das vítimas quer, o que a sociedade quer, é que seja respeitado o direito dessas pessoas serem julgadas pela sociedade de Rondonópolis. Porque é a sociedade de Rondonópolis que tem a competência para julgá-los. Gustavo Araújo, o jovem que se tornou advogado para atuar no julgamento dos envolvidos nas mortes do tio e do avô, reconhece que corre agora contra o tempo. Essa amorosidade é uma angústia que a gente sente. Porque nós temos todos os elementos, nós temos prova de autoria, nós temos confissões de dois pistoleiros. E por que essa demora? Mesmo sem concordar com a lentidão da justiça, Gustavo afirma que faria tudo de novo e que vai lutar até o fim para que as mortes que aconteceram na família dele não fiquem sem punição. Vale a pena acompanhar, vale a pena ficar em cima, vale a pena ajudar, porque a justiça tem que prevalecer. E a impunidade nunca pode pairar. E a impunidade nunca pode pairar.